Eu quero dizer, Newton, que eu sou teu companheiro de construção de sonhos. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu quero aqui hoje dizer que venho aqui como presidente do PT, deputado estadual, mas venho aqui dizer que eu quero fazer parte dos mesmos sonhos que nós construímos juntos, não separados. E que nós não disputamos absolutamente nada. Nós disputamos é com os nossos adversários que enfrentam e bombardeiam todos os dias o nosso projeto político. E se o futuro me reservar oportunidade, eu quero estar junto com você em Brasília, defendendo o segundo governo da presidenta Dilma, ajudando a construir as nossas políticas regionais, ajudando a construir esse projeto que, desde o governo do presidente Lula, tem transformado a vida de mulheres e homens nesse país. Quero com você, Newton, ajudar a ratificar a liderança da presidenta Dilma, que não só enfrenta os nossos adversários políticos, mas enfrenta, acima de tudo, o preconceito da primeira mulher que governa o Brasil. que nós temos uma imensa tarefa pela frente. Primeiro, duas tarefas conjunturais que são fundamentais. Reeleger a presidenta Dilma e eleger o ministro Padilha, governador do estado de São Paulo, para que a gente possa romper com o ciclo do PSDB e das políticas conservadoras do nosso estado, para que a gente possa ter uma política de segurança pública, que se inspire no NAI de São Carlos, para que a gente possa ter políticas públicas que disputem a nossa juventude com a criminalidade e não fique dando exemplos de pancadaria como forma de reinserção da juventude, escandalizando o Brasil e o mundo. São Paulo, que deveria dar exemplo de reinserção de adolescentes na sociedade, vem de uma imagem que envergonha São Paulo e o Brasil para o mundo todo. O NAI de São Carlos mostrou o caminho. Nós queremos que o NAI aconteça em cada cidade do estado de São Paulo. Para isso, o Padilha tem que ser governador. Que a gente tenha políticas eficazes de segurança pública. Que a gente, Nilton, como você fez como reitor, possa aproximar a universidade, as universidades paulistas, da realidade do povo de São Paulo. Que as FATECs não sejam anunciadas como moeda de barganha para políticos regionais e sim as FATECs possam ter a função de estimular as cadeias produtivas. formar mão de obra para que a gente possa ter uma outra política de pedagiamento que não intimide os investimentos no interior do estado de São Paulo. Para que a gente possa, com um ministro que teve coragem de enfrentar a questão da falta de médicos, a gente possa efetivamente transformar a saúde no estado de São Paulo. Para isso, o Padilha tem que ser governador do estado. Para isso, nós temos que ter campanhas fortes na nossa região. Para isso, Nilton, nós vamos ancorar a campanha do Padilha em cima das campanhas de deputados federais e deputados estaduais. Então, Nilton, vamos reeleger a Dilma. Vamos eleger o Padilha e vamos reeleger você com uma votação expressiva, consolidando o seu papel como liderança regional. Muito obrigado.